Extensão de contrato de Russell, possível renovação de Hamilton e o embate Rosberg-Horner que aconteceu pós-corrida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de Mercedes conforme prometi no vídeo mais cedo, começando com George Russell. Isso porque está saindo na imprensa que o Russell teria estendido o contrato até 2025 com a Mercedes. A equipe alemã teria esse direito por contrato, então não é bem uma renovação, é uma extensão que já estava prevista e ele fica com a equipe até 2025. Até o momento da gravação do vídeo, não há necessariamente uma confirmação. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo e tenha saído alguma coisa, uma nota, por parte da Mercedes. Mas fato é que o Russell então tem o seu compromisso com a equipe estendido, o que não é nenhuma surpresa, já que ele é um piloto Mercedes desde sempre, já falou que quer correr sempre de Mercedes e é o cara que a Mercedes fica apostando para o futuro, principalmente para quando o Hamilton aposentar. Então esse período dos dois juntos na equipe seria um período de aprendizado para o Russell para ele posteriormente assumir a equipe. E aí você me pergunta, e o Hamilton, que o contrato acaba esse ano, como é que fica? Bom, de acordo com o Motorsport também, Hamilton vai se encontrar com o Toto Ofel, na verdade já deve ter se encontrado hoje e ele mesmo falou que esperava que nessa reunião algumas coisas já pudessem ser resolvidas ou talvez tudo. Então a reunião já deve ter acontecido, considerando que é lá na Europa, e Hamilton pode ser que já tenha assinado um contrato de renovação com a Mercedes, como pode ser que não, que ainda esteja travado, é o tipo de informação que nós não temos ainda. Lembrando que os rumores relacionados à Ferrari já deram uma esfriada, o que faz sentido, porque não tem porquê, não tem motivo para o Hamilton sair da Mercedes e ir para a Ferrari, que é uma bagunça, já falei isso várias vezes aqui no canal, e a última corrida mostrou isso mais uma vez. Estratégias equivocadas, a equipe simplesmente batendo cabeça, não respeitando a opinião do piloto, e aí você vê que falta muita coisa para a Ferrari voltar a brigar lá na frente. Não teria porquê Hamilton apostar em um projeto que demanda tempo, demanda organização, a Mercedes é muito mais pronta, muito mais organizada, e já está dando um banho na Ferrari no geral na temporada 2023. Então é isso, vamos acompanhar para ver quando que Hamilton será oficializado como piloto da Mercedes para os próximos anos, e também vamos ver qual será a duração desse contrato do Hamilton, se ele vai assinar por um ano, dois anos, se ele vai assinar um contrato longo, como ele mesmo falou há algum tempo, que acha que pode continuar por mais uns cinco anos, seria surpreendente, mas vamos ver, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Agora vamos falar do embate Rosberg-Horner. Após a corrida na entrevista que estava dando à Sky Sports, Christian Horner não gostou muito da pergunta do Nico Rosberg. Rosberg falou sobre o Pérez, que ele teve um desempenho fraco no início da corrida, e aí perguntou justamente para o Horner se não era verdade, se comparado com o Verstappen tinha uma grande diferença, e aí o Horner respondeu que o Rosberg é bastante crítico, que ele é muito duro com os pilotos, que ele fica feliz em criticar os caras agora que não está mais pilotando, mas prosseguiu falando que sim, nas voltas iniciais o Pérez perdeu algumas posições, não teve o melhor ritmo do mundo, ainda falou que o Russell deu uma escapada da pista, e isso é que fez diferença no final da corrida, é algo que a gente pode até levar em consideração, pode ser que aquela escapada do Russell pode ter influenciado nos segundos que ele teve a mais em relação ao Pérez, e disse que a segunda parte da corrida do mexicano foi melhor, foi mais forte, então na prática o Christian Horner concordou com o Nico Rosberg, a prova do Pérez não foi grande coisa, e eu falei isso aqui no nosso vídeo de análise da corrida, que o início, a primeira parte da prova do Pérez foi ruim, e a segunda parte foi melhor, exatamente a mesma coisa que o Rosberg falou, e que o Horner não gostou, ele quis defender o Pérez. E aí entra aquilo que eu falei lá no Twitter, que eu comentei com vocês, quem está errado aqui? Porque o pessoal começou a descer a lenha no Rosberg, um ou outro estava ali defendendo o Rosberg, mas eu defendo os dois, para ser bem sincero eu defendo os dois, Rosberg está corretíssimo em perguntar, em criticar, em provocar, quando eu digo provocar eu não estou falando no sentido ruim, estou falando realmente na questão de fazer a reflexão e passar a bola para o Christian Horner, para ele incrementar essa reflexão, para ele dar a visão dele. O Rosberg está certo, assim como está certo na avaliação dele. Como disse, Pérez não fez uma boa primeira metade de prova, e a segunda metade foi melhor, ele teve um ritmo mais forte, mas a primeira foi muito abaixo e custou a ele um pódio, porque ele poderia ter conquistado o pódio se fizesse uma primeira parte melhor. Então o Nico Rosberg está correto. E o Christian Horner também está correto, porque ele defendeu seu piloto, ele saiu em defesa daquele que, talvez não esteja no seu melhor momento, a gente não sabe necessariamente como está o Pérez mentalmente, mas vindo do resultado que ele teve em Mônaco, e agora tendo outro revés para o Verstappen, e dessa vez o revés para o Verstappen, chega a ser pior. Porque em Mônaco, o Pérez cometeu um erro, largou lá atrás, ok, você entende, não tem como ultrapassar em Mônaco, é muito difícil, mas dessa vez, o Verstappen estava muito mais rápido durante todo o final de semana. O que o Verstappen fez na Espanha foi uma aula, foi até humilhante se você colocar performance lado a lado. O Pérez teve performance de Mercedes, o Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo do Verstappen, o Verstappen estava numa liga própria, quando o Pérez pegou pista vazia e pneu novo, não fez o ritmo do Verstappen. Ou seja, nós temos um Sérgio Pérez muito aquém do Verstappen, o que não é também nenhuma surpresa, e joga um balde de água fria na galera que achava que o Pérez ia brigar de igual para igual com o Verstappen. A única forma dele conseguir isso é se o Verstappen começar a abandonar, se ele começar a ter problemas. Porque por pilotagem, por momento, o Verstappen é muito superior. O Verstappen naturalmente já é um piloto melhor, um piloto mais rápido, e ele está num momento muito forte. Ele está naquele momento iluminado, que tudo casa para ele direitinho. E o Pérez, para ganhar o título, vai precisar contar com alguns infortúnios. Isso é interessante, porque o Nico Rosberg já esteve na posição do Pérez, de ser o piloto, que todo mundo olhava e falava, não, ele não ganha não. Ou então, olha, a chance dele ganhar é pequena, pode até ser, mas é pequena. O Rosberg sabe como é estar ali e sabe como esses pontos perdidos pelo Pérez são de extrema importância. O Rosberg sabe que numa luta contra um adversário mais forte, contra um adversário genial, você precisa estar no seu topo cada prova. Não à toa, o Rosberg enfileirou vitórias no início de 2016, tem a sua sequência quebrada na Espanha quando ele e Hamilton batem, e chega em Abu Dhabi em primeiro, podendo se dar ao luxo, entre aspas, de chegar em segundo, que foi o que aconteceu. Então, ele contou com infortúnios do Hamilton, sim, mas aproveitou muito bem as possibilidades. E o Rosberg também teve alguns infortúnios que causaram a perda de alguns pontos importantes. Então, os dois estão certos aqui. Rosberg fez a leitura, sabe como é e fez a pergunta, Horner defendeu, eu diria que não é necessariamente uma treta, mas o Christian Horner deu uma pisada ali no Rosberg, ele ficou um pouco incomodado e defendeu o seu piloto, mas eu sou totalmente contra esse argumento de que o Rosberg só critica. Quem não consome os conteúdos do Rosberg vai falar isso, mas quem consome sabe que o cara faz análises excelentes. E é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre todos os três assuntos. Diz aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!